Olá meus amigos, beleza? Aqui para mais um vídeo do canal Ceará Pérez Raras Fazer mais uma pesquisa aqui, né? E vamos ver o que nós vamos encontrar de bom hoje, né? Cristal, drus, entendeu? Qualquer coisa, tá bom? É isso aí, então vamos lá para o vídeo Iniciando o vídeo aqui, né? Para não começar aqui, vamos ver o que nós vamos encontrando, né? Olha só gente, olha só o que eu achei, olha Cristal Fumê Peça bacana, hein? Esse daqui eu vou levar, olha Isso aqui é cristal, olha Bacana mesmo, olha Bem Só Muito legal isso aqui, gente, olha Isso aqui é um geodo, olha O cristal vem por aqui, olha Vem por aqui, olha É um geodo, só que se for quebrar dentro Ele é uma linda peça Isso aqui não dá para tirar nada A gente tem mais e mais peças legais aqui de pedra Olha só, gente, olha O cristal, olha Aqui, olha Tudo isso aqui é cristal, olha Olha só, gente, olha Você sabe o que é isso aqui, olha Isso aqui é geodo Eu vou tentar abrir essa pedra aqui Quando eu conseguir abrir Quando eu conseguir abrir ela Já vou mostrar a vocês aí, olha Mas antes eu vou mostrar uma aqui Que eu acabei de ver aqui, olha Vem acolá, olha Tudo isso aqui, gente, é geodo de cristais, olha Olha só Olha só Parece geodo de citrina, olha Lindas peças, olha Olha só É porque não tem sol, gente Para brilhar, o tempo aqui está no voado, né E não está fazendo sol Mas é a linda peça de geodo, olha Olha, só você quebrar, né Quebrar ela aqui, né Dá certo, né De vez em quando encontra umas peças bem legais, hein Vamos dar continuidade É, eu vou quebrar essa pedra aqui, hein Aí já eu vou amostrar aí a vocês Consegui, gente Ó, beleza Olha só Eita geoduzão, hein, ó Citrina Será que é citrina? Olha o tamanho, ó Olha o tamanho Ó, maior do que a minha mão, ó Ah, minha amiga, esse daqui Esse daqui eu venho buscar depois, ó Ora, não tem nem perigo, ó Linda peça, gente, ó Isso aqui, gente, é porque eu estou aqui mais no tempo e o sol não ajuda Mas isso aqui, gente Quando está na natureza é uma coisa Quando você está em casa Que lava essa pedra aqui e bota ela em casa Isso aqui, gente, brilha tanto, cara Isso aqui é a coisa mais linda do mundo, cara Você nem imagina Como é você ter essa pedra aqui pessoalmente Não, você está filmando em celular, né Não digo nada não Agora, quando você vê ela pessoalmente Ao vivo, meu amigo, vou te falar É uma das oitavas maravilhas Ó, tudo isso aqui é druz, ó Ó, tudo isso aqui é druz de cristal e bonito, ó Tudo camuflado de sujeira, hein É isso aí, gente Eu sei te regostar do vídeo, gente, ó Deixa seu gostei, tá bom? Se você ver que eu mereço Que eu mereço um joinha Que eu mereço um inscrito Tá bom? Deixa seu gostei, hein Não se esquece não, hein, gente Ó, olha só a linda peça, ó Depois eu vou mostrar ela em casa, né Eu vou tentar levar essas duas peças aqui depois, ó Linda, gente, linda Muito linda essas peças aqui mesmo Muito linda mesmo, ó Ó, tudo isso aqui é geúdo, ó Ó, eu abri ela, acabei de abrir ela Geúdo, hein É isso aí, gente Um forte abraço a todos vocês É... e fica com Deus E até o próximo vídeo É isso aí, meus amigos Mais um garimco concluído É... os ótimos achados, né Que eu tive hoje, né É muito feliz por ter achado essas maravilhas, né Que vocês viram aí na foto, né É... achei esse geúdo de... Eu acredito que talvez seja citrine, né Eu tenho dúvida, né Mas... é uma pedra com tamanho até bom, né Lindas Peças ótimas, de qualidade, tá bom Agradeço a vocês aí Que se inscreveram no meu canal, né Que estão se inscrevendo E que visualizam o conteúdo do meu canal É... agradeço a todos de coração, tá bom É... e também... Agradecer aos amigos aí Que estão dando essa força aí, tá bom Então, gente É... fica com Deus Um forte abraço Eu aguardo vocês no próximo vídeo, tá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau